Nádia Barbosa Lipe Lopes veio ao mundo em São Paulo no dia 12 de março de 1956. Ela é conhecida como uma produtora teatral e ex-atriz brasileira. Vamos apresentar um breve resumo da trajetória de Nádia Lipe, mas antes, por favor, inscreva-se no canal. Ative o sininho para receber as notificações a cada novo vídeo e não se esqueça de deixar seu like. A carreira de Nádia Lipe teve início quando ainda era criança, em 1968, na telenovela A Pequena Órfã, de Teixeira Filho, na TV Excélsior. Em pouco tempo, ela se tornou uma das estrelas das telenovelas da extinta TV Tupi. Em 1972, recebeu o prêmio Helena Silveira como revelação na televisão. Antes mesmo da cassação das concessões da rede Tupi, Nádia foi contratada pela Rede Globo, estrelando em Pecado Rasgado em 1978. No ano de 1980, fez parte do elenco principal da telenovela As Três Marias, ao lado de Glória Pires e Maitê Proença. Durante os anos 1970, Nádia atuou com frequência no cinema, especialmente em pornochanchadas, estreando em 1973 no filme A Virgem. Um de seus filmes mais famosos nesse gênero é A Árvore dos Sexos, de 1977, dirigido por Silvio de Abreu, onde teve um papel de destaque. Ela trabalhou junto ao ator Ney Santana, filho do renomado diretor de cinema Nelson Pereira dos Santos, com quem se casaria e posteriormente se divorciaria. Mais tarde, Nádia participou de dois filmes dirigidos por seu sogro, Nelson Pereira dos Santos, Na Estrada da Vida em 1980, contracenando com a dupla sertaneja Milionário e José Rico, e Insônia, também no mesmo ano. Durante os anos 1980, teve participações em dois filmes dos Os Trapalhões. Após sua atuação na telenovela O Salvador da Pátria, em 1989, Nádia optou por encerrar sua carreira como atriz ao se casar com o economista Marco Polo de Melo Lopes e dar à luz seu segundo filho, Rodrigo, dedicando-se então à produção de peças teatrais. Desde então, realizou apenas participações especiais, como em 1998 em Brida e em 2005 em Prova de Amor, a pedido de seu amigo, o diretor Alexandre Avancini. Confira algumas imagens de Nádia Lip aqui. E para mais vídeos sobre famosos, inscreva-se agora aqui no canal Famosos em Ação, aproveite para compartilhar o vídeo, clicar no gostei e ativar o sininho das notificações.